A Justiça negou o pedido do Ministério Público para divulgação diária da lista de vacinados pela Prefeitura do Rio. Até agora, quase 110 mil pessoas já foram imunizadas contra a Covid-19 em todo o Estado. A ação movida pelo Ministério Público Estadual pedia que o município do Rio divulgasse diariamente, no site da Prefeitura, a lista de pessoas vacinadas. Mas o juiz Marcelo Alvarenga Leite, da 9ª Vara de Fazenda Pública, negou o pedido. Na decisão, ele diz que o MP não comprovou a existência de fraude na aplicação das vacinas, que a relação de vacinados é feita no sistema de informações do Programa Nacional de Imunizações, o que implicaria em duplicidade de sistemas, que em meio a uma pandemia, criar mais custos ao município não seria razoável, e que já existe um sistema de controle manuscrito. O Ministério Público decidiu entrar com a ação depois de receber mais de 30 denúncias de que pessoas que não pertencem aos grupos prioritários estavam furando a fila da vacinação. Alguns dos relatos partiram do Sindicato dos Enfermeiros, que alega que a categoria vem sendo preterida. Vários funcionários que não estão na linha de frente do tratamento do Covid, que não são prioritários nesse momento da vacinação, eles estão se vacinando. Esses profissionais são funcionários administrativos, são secretárias, são profissionais que atuam na saúde, mas que não estão num contato direto com pacientes com coronavírus. Até agora, mais de 100 mil pessoas já foram vacinadas em todo o estado do Rio. Mais de 78 mil na capital, que amanhã inicia uma nova etapa da imunização com a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. A Prefeitura recebeu 76 mil doses do imunizante para começar a aplicação em profissionais da saúde com 60 anos ou mais que atuam nas redes pública e privada. Eles terão que comparecer a uma das 263 clínicas da família. Enquanto o número de doses ainda é insuficiente para imunizar a maior parte da população, a taxa de ocupação de leitos para a Covid no estado do Rio é de 43% nas enfermarias e 58% para leitos de UTI. Na capital, a ocupação das enfermarias está em 76%, enquanto os leitos de UTI em 86%. Na capital, o número de doses ainda é insuficiente para a Covid no estado do Rio é de 43%. Na capital, o número de doses ainda é insuficiente para a Covid no estado do Rio é de 43%. Na capital, o número de doses ainda é insuficiente para a Covid no estado do Rio é de 43%.